E os atrasos de pagamentos de férias-prêmio a servidores aposentados aqui de Minas Gerais foram parar no Tribunal de Contas e também no Ministério Público de Contas. E é a Raquel Freitas que vai explicar esse caso aqui pra gente e quantos servidores têm valores a receber do Estado, hein? Bom dia pra você, Raquel. Ei, Sérgio, bom dia. Bom dia pra todo mundo que tá aí ligadinho no Bom Dia Minas. Bom, são cerca de 22 mil servidores aposentados que estão nessa situação. Segundo o Sindipúblicos, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público aqui de Minas Gerais, essa situação afeta pessoas que se aposentaram a partir de 2013 e que durante os anos de trabalho não tiraram as chamadas férias-prêmio. São férias de três meses a cada cinco anos trabalhados. Muita gente deixa de tirá-las pra receber o benefício em dinheiro na hora da aposentadoria. A maioria dessas pessoas são da área da educação. Há cerca de duas semanas, segundo o Sindipúblicos, a Secretaria de Planejamento de Estado e Gestão, ela se reuniu com o sindicato e apresentou aí o valor atualizado da dívida que é de cerca de 750 milhões de reais. Mas, de acordo com o sindicato, a secretaria se recusou a fazer uma negociação e também não apresentou um calendário alegando aí que o Estado está colocando as contas em dia. A pedido dos servidores, essa história foi parar na Assembleia Legislativa. O deputado Cristiano Silveira, do PT, ele apresentou requerimentos ao Ministério Público de Contas e também ao Tribunal de Contas do Estado pra que essa situação seja aí, então, apurada. Ele alega, né, argumenta que há superávit da receita e que o governo, então, já teria margem pra quitar esse débito das férias-prêmio. A gente entrou em contato com o governo e também com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é líder do governo, na Assembleia, mas até agora a gente não teve uma resposta. Todos os detalhes estão lá no nosso site, na reportagem da Patrícia Fiuza. Sérgio? O endereço tá aí na tela, ó. Obrigado demais, viu, Raquel. Até já. Agora, bom dia, minas.